Você pediu pra me sumir E agora liga toda hora Tu me expulsou da sua vida Se arrependeu e agora chora Tá com saudade agora Tá com saudade agora Tá com saudade de mim Ô saudade da minha piroca Tá com saudade agora Tá com saudade agora Tá com saudade de mim Ô saudade da minha piroca Senta com vontade Senta com vontade Senta com vontade Senta na piroca Vai, mata essa saudade Senta na piroca Vai, mata essa saudade Senta com vontade Faz a sacanagem, senta com vontade, senta com vontade Senta na biroca, bandida mata a saudade Você pediu pra me sumir E agora liga toda hora Tu me expulsou da sua vida Se arrependeu e agora chora Tá com saudade agora, tá com saudade agora Tá com saudade de mim, ô saudade da minha piroca Tá com saudade agora, tá com saudade agora Tá com saudade de mim, ô saudade da minha piroca Senta com vontade, senta com vontade Senta com vontade, senta na piroca Vai, mata essa saudade Senta na biroca, vai, mata essa saudade Senta com vontade, faz a sacanagem Senta com vontade, senta com vontade Senta na biroca, bandida mata a saudade Senta com vontade,fecto na biroca, produção Na biroca, bandida mata a saudade